Já não chove em boa parte da região sudeste do Brasil há pelo menos 120 dias. Isso traz reflexos na umidade do solo. Grande parte das áreas produtoras, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, contam com um solo mais seco. Isso traz preocupações para o desenvolvimento das lavouras e também as queimadas. A vegetação seca acaba favorecendo o aumento no número de incêndios. No decorrer desses próximos dias, no entanto, novidades no tempo. Com a formação de uma nova frente fria até o finalzinho desta semana, tem possibilidade de chuva em áreas produtoras de São Paulo. Volta a chover em áreas do centro-sul de Minas Gerais, chove também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo de forma mais pontual. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas a chuva já é muito bem-vinda e trará um pequeno alívio para áreas produtoras de cana e também de café na região sudeste.